Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, partilhem muito com os vossos amigos. Obrigada. Tânia Ribas de Oliveira é uma das figuras televisivas mais acarinhadas dos portugueses. Há muitos anos a apresentadora é o rosto da gestação pública e assim vai continuar a ser, pois apesar do assédio de Cristina Ferreira, que gostava de atir na TVI, a apresentadora vai continuar na RTP. Contudo, o interesse da TVI ajudou Tânia Ribas de Oliveira que, segundo notícia à revista TV Guia, vai passar a ganhar 12 mil euros por mês. Assim, a comunicadora leva agora para casa mais 2 mil euros, já que, de acordo com a revista Sábado, que no mês de setembro publicou o ranking dos mais bem-pacos na televisão, Tânia Ribas de Oliveira tem um ordenado de 10 mil euros. Compre a revista TV Guia, onde pode ler todos os promenores das negociações. À referida publicação, Tânia disse e cito. Estou muito feliz por poder continuar na RTP, a minha casa, desde sempre. E vocês? O que acham da apresentadora Tânia Ribas de Oliveira? Deixem a vossa opinião nos comentários. A vossa opinião é realmente importante para nós. Muito obrigada por assistir.